Olá Guapiaçu, já pensou em ter a sua casa própria? A Construtor União lança 50 casas na modalidade terreno e construção. A partir de R$ 177.900, você já tem a sua casa própria. Cuidamos do processo de financiamento. Você que paga lotes com parcelas que sobem todos os meses, nós podemos quitar o seu lote e construir a sua casa própria. Melhor ainda, a Construtor União pega carro, moto ou imóveis de menor valor. Tá esperando o que para ser a próxima família feliz? Construtor União, você sonha, nós realizamos.